Nós somos na Nabilate Velho, por isso eu tenho a quem amar. O planeta é tricono, o planeta é tricono, o planeta é o maior que tem no mundo de guerra. Vamos subir fogo, vamos subir fogo, vamos subir fogo. Vamos subir fogo, vamos subir fogo. Vamos subir fogo. É essa frase cara, quem pensa muito faz pouco. Agora não é momento de a gente ficar pensando em muita coisa não. Agora é momento de agir. porque acredita na gente, eles estão aí para comemorar com a gente como o Felipe falou, a gente faz a história e a história de cada um aqui é hoje o acesso Deus e nosso trabalho nos deu essa oportunidade e nós vamos tomar posse disso hoje Sorriso! 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 Deus e nosso trabalho nos deu essa oportunidade E nós vamos tomar posse disso hoje A gente vai fazer história E a história de cada um aqui É hoje Vai na raça, vai no amor Vai na determinação Faz essa torcida feliz O selected by Christopher We have at the corner of CalIMA We have at the corner of CalIMA We have all time to move And we are all time to move And we can't do that Thank you That lock box A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL